Meus amor, domingo de dia das mães, tomo o hino pro churrasco na casa da Criscia Isabela e Cássia já tá aqui me esperando no elevador Tonho! Tonho tá vindo Então deixa aí Ui, não, peraí Tonho! Cássia Tonho tá entrando Ainda bem que tem portão Não, tem um botão! Ah, meu Deus do céu Tem um botão que impede, esse botão aqui impede que a porta feche Ah, é só botão ou? Aham Não! Ok Quando aperta, ó, deixa o meu serapê Não, é só botar a mão, quer ver? Ó, ó Mas tem um botão que é bem mais fácil Vambora, gente! É só apertar aí O Tonho tá aqui tentando abrir e fechar, agora a porta não quer fechar aí É porque não pode chegar perto da porta Pra quando a gente estiver fechando Certo Agora foi, estamos dentro do elevador Chegamos, gente, com o almoço já tá pronto Filho, dia das mães Feliz dia das mães Feliz dia das mães Caramba, gente, o churrasco já tá todo aqui Olha atrás Já chegou a esse carro de mal passada, gente Nossa, mãe, queijo do relê Ué, que é isso, Crícia? Já tá assim? Nossa, que lindo, gente, olha Chegamos pra almoçar Ah, meu amor, vamos dar um tempo aqui que a gente precisa degustar Eu vou dar presente na minha filha Crícia, você gostou do presente? Crícia amou o presente Eu sabia que ela ia gostar, que é uma coisa muito útil Olha que ela ganhou de presente de dia das mães Presente, gente Presente de qualidade da nossa loja Da nossa loja virtual, gente Gostou? Gostei Meu amor, nós estamos um tempão batendo um papo aqui Gostoso Depois do almoço, almoçando a Bessa E agora a gente fica batendo um papão aqui Rutiando e não vendo a criança um pouco Cássia e Isabela ficou de pendurada ali no meu colo E a Alice, olha aqui, ó A Alice não quer nada com a Hora do Brasil Dormiu no colo da Crícia aqui Já fui ali, já deu umas beijotas E tá saindo a sobremesa que a Crícia fez Deliciosa Gente, sobremesa bonita Pera aí que eu vou daqui a pouco comer Eu vou comer um pedaço da sobremesa pra vocês verem Depois o Tony tá falando que ainda quer dar uma volta na rua Eu falei, nada de volta na rua O negócio é ficar dentro de casa Então nós vamos ficar dentro de casa aqui Pra nós evitar de sair Nós não somos de sair mesmo Nós somos de sair porco De vez em quando nós de sair Ai, gente, que delícia Hum... O que que é essa sobremesa, gente? É... Pavê de abacaxi Ai, que delícia Pavê de abacaxi Ai, a gente não gosta Realmente a sobremesa também Foi feito especialmente pra mim Porque eu amo abacaxi Cris, você acertou a minha filha? Eu amo abacaxi também Ah, então... Viu, tá a mãe e tá a filha A gente ama abacaxi Todas as duas Amo abacaxi Então... E minhas bichinhas? Só a Cássia que não é muito de abacaxi, gente Cássia não gosta de morango Nem de... Mentira Mentira Ai, meu Deus do céu Hum... Hum... Pera aí, meus... Não, Tonho, pera aí O Tonho já tá com o olho já me poupa Hum... Gente, de abacaxi Quem vai comer, gente? Hum, Cris, você já vou... Gente, eu tenho que parar aqui Deixa eu parar um pouco aqui Tonho, mostra aí pra mim Eu tô comendo abacaxi O doce Que eu vou provar agora Tonho, assim, tá bom? Tá aqui, ó Desculpa aí Não, pode ir Pode ir A Cris também tá comendo É que eu não sou muito de doce Hum, Cris Hum... Mas tá geladinho Hum... Que... Que delícia, meus amores do céu Olha isso aqui, ó Pode, pode Um pedaço de abacaxi, olha Tão servido, meus amores A delícia Que delícia? Abacaxi com coco Hum... Ai, que pena Já tá dando a hora de nós ir embora Tamo aqui namorando um pouco E ficamos depois do almoço Deu a lombeira Bate papo Tonho já tá riado Por um conto Chegando afogado na barba Tonho tá afogado na barba E Cris Já tá aí Já amamentou A Alícia Cássia e Isabela Vendo televisão no quarto E Jefferson aí, ó Jefferson aí, ó Acabamos de almoçar Acabamos de almoçar Agora nós estamos na lombeira Aqui no caso Um bate-papo Agora tem que pegar o que sobrou E já favora Brincadeira, meus amores Cris, você queria levar essas coisas Eu falei Não precisa, Cris Porque ela Fez churrasco Mas fez uma carnalhada Falei Pra que tanta coisa? Aí comprou refrigerante Fez sobremesa Nós aproveitamos Até lá embaixo Eu já fui dar uma volta Botei a máscara Claro, meus amores Tá aqui, não falta Tá acontecendo Eu dei as voltas Lá pra baixo Subi Aí a Cris e Jeff Ficou aqui Comecei a tentar Ajudá-la na cozinha O Jefferson Não deixou de jeito nenhum Nem a Cris Falou Não, que não Que hoje a gente vai dar mãe Não vai mecer Não vai lavar vazio Não vai fazer nada Não deixou Falei Mas eles têm criança Não tem nada a ver, né, gente? Eles já têm as crianças É o que a Cris falou Já acostumamos, mãe Você esqueceu Porque a gente esquece, né? Quando tem os filhos pequenos Quando eu tinha elas pequenas Você faz as coisas com a mão só Você segura a criança com a mão Com a outra Você já tá limpando uma casa Já tá varrendo Até ir no banheiro Eu ia com você Com a mão só Tirava as calças com a mão só Tudo se virava Porque a Cris chorava E era agarrada demais comigo Igual a Alicia É com ela assim Agora a Alicia tá aqui, ó Depois que papou Que comou uma pratada de churrasco Ela não comeu não, meu amor Tamou mesmo no peito da Cris Dormiu aí, ó Que gotoso Não dá vontade de beijar a gente? Que gotoso Agora eu e o Tonho Tonho falou assim Vamos pelo menos circular o quarteirão Botar a máscara na cara E rodar o quarteirão de carro um pouquinho Pra dizer Eu pensei que você ia andar andando, né? Eu queria andar de a pé Queria andar de a pé Queria até dar uma andada de pé Tá meio frio aqui, gente Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos trepar Montar no carro um pouco Dar uma volta só no quarteirão E ir embora pra casa Mas o dia foi maravilhoso Minha filha Não podia ser melhor Minha filha ficou toda se cheia Conversamos Aí eu tava quietinha uma hora aqui A Cris ficou preocupada Falando assim Mãe, que que você tá aérea? Que que você tem? Você não tá pensativa Falei, não, minha filha Tô mesmo cansada Que eu tava Esse negócio do brechó também Fico naquela esteriza aqui De lá, uma coisa Arruma outra Acaba que cansa Que acaba você dormindo até a tarde, né? Aí, enquanto isso Demorei a chegar aqui Que eles ficaram à vontade Ajeitando as coisas deles Que a gente gosta de ficar à vontade Na casa da gente, né, meu amor? Lembra que a gente ama A nossa família Que é tá perto? Mas a gente tem a nossa rotina diária Ela tem a dela Eu tenho a minha Aí eu peguei Fui ajeitando as minhas coisas lá Ela ficou com o marido aqui Com as crianças Ajeitando do jeito deles Que cada um entende a sua bagunça E aí eu fui ajeitando as minhas lá E elas ajeitando a deles pra cá E agora já aproveitamos bastante Papinho cheio e pé no caminho Né? A gente fala assim brincando, né, meu amor? Mas aí a gente Então vamos lá dar uma volta na rua Vamos ver como é que tá Eu acho que Não tem quase ninguém na rua não Mas se tiver eu vou mostrar pra vocês Até lá então Dá beijo, Cris Tchau, pessoal Feliz dia das mães Aí, ó Cris Mandou feliz dia das mães pra vocês É todo dia, né? E o Jefferson também Vamos dar Tchau, pessoal Feliz dia das mães aí O Tonho também Beijo, meu amor Feliz dia das mães Já falou com sua mãe hoje, Tonho? Com certeza Já falou E o Jefferson também já falou com sua mãe? Ah, eu falei com a minha mãe já E a Cris já cheirou a dela o dia inteiro Então, ó Um beijo pra vocês, meus amores Vamos dar uma voltinha ali pra rua E a gente fica por aqui Beijo E a gente fica por aqui